Pessoal, o homem que ficou preso nas ferragens de um carro depois de tentar roubar um taxista morreu no hospital. Nós falamos sobre esse caso ontem aqui no SBT News na TV. Inclusive o Abraão Ramos volta a conversar com a gente para trazer algumas atualizações, até porque um comparsa que foi preso, a polícia ainda procura por um terceiro criminoso, ou seja, mais gente envolvida nessa tragédia, né Abraão? Mais uma vez, bom dia para você agora. Pois é, Salles, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Olha, esse caso continua repercutindo justamente porque imagens que foram gravadas por câmeras de segurança no momento do acidente, elas foram divulgadas e nós estamos exibindo essas imagens a partir de agora. Aí nós já vemos logo após a batida entre os dois automóveis, o carro da vítima e o carro dos criminosos. Nós vemos que um homem de roupa preta aparece correndo na imagem, é um policial que estava apaisando, um policial de folga e ele realiza aí a prisão de um dos suspeitos. Logo nós vamos poder acompanhar esse exato momento. O suspeito desce do carro, ele sai correndo, esse policial que estava de folga corre em seguida e consegue aí capturar este homem, ele foi conduzido à delegacia. Agora vejam o exato momento da colisão entre os dois carros. Olha só o momento em que aconteceu este acidente nos jardins, o carro preto é o carro da vítima e o outro automóvel é o carro em que estavam os criminosos. Três ladrões, eles tentaram assaltar o taxista que estava neste carro preto, ele tem 23 anos de idade, estava à espera de um passageiro. Os criminosos aproveitaram ali o momento que ele saiu do carro, porque o carro é um veículo blindado, e dois bandidos armados renderam a vítima. Eles roubaram os objetos pessoais, em seguida entraram no carro prata que estava os aguardando mais à frente e fugiram. Porém, o taxista resolveu persegui-los e nessa perseguição foi o momento em que aconteceu esse acidente aí que nós estamos exibindo nessas imagens que foram gravadas por uma câmera de segurança. Logo após o acidente, um criminoso conseguiu escapar, o outro, como eu já relatei, foi preso por um policial que estava ali no local de folga e o terceiro que estava no interior do automóvel ficou preso às ferragens, como nós podemos acompanhar neste vídeo que foi gravado por populares instantes após o acidente, ele ficou preso às ferragens, equipes do corpo de bombeiros estiveram no local, ele foi resgatado, olha aí, o momento em que os bombeiros chegam ao local, ele é retirado do automóvel, levado para uma unidade hospitalar, passou aí por alguns procedimentos, mas acabou por não resistir aos ferimentos, ele morreu na tarde desta quinta-feira na unidade hospitalar. Como você bem disse, a polícia agora segue com as diligências em busca do terceiro envolvido nessa ação que conseguiu escapar. Esse caso, como eu disse, aconteceu nos Jardins, a área nobre da capital paulista. Olha, esse é o momento em que o integrante da quadrilha, ele foi preso, como eu já relatei, por um policial que estava de folga. Olha, no exato momento da prisão, ele saiu correndo, foi perseguido por esse policial de folga e em seguida foi preso, conduzido à delegacia. Salles? Pois é, a gente está falando de um criminoso que acabou morrendo, infelizmente, em consequência de um ato que prejudicou outra pessoa. Mas o que me chamou a atenção no comentário que você fez e as imagens, né, Abraão? Chamou bastante a atenção, principalmente do impacto ali, é que o taxista, depois desse assalto, iniciou então uma perseguição ao carro onde os bandidos estavam. Foi uma situação bastante arriscada. A gente sabe que numa situação como essa, é triste passar por isso, é muito doloroso passar por isso, principalmente num caso como esse que ele estava perdendo ali, um bem bastante valioso, mas a orientação é sempre não reagir e seja qual for a forma de reação, não tentar atacar o bandido, nem que seja seguir com o carro numa perseguição como essa, é avisar, pedir ajuda para as autoridades para que eles executem as ações de maneira correta. E vamos torcer agora para esse terceiro suspeito ser capturado o mais rapidamente possível e que seja preso também e pague por esse crime que ele fez. Abraão, mais uma vez, obrigado pela participação, mais à frente a gente volta a conversar.